Fala moçada Made Mood, e aí tudo certo com vocês? Pra quem não me conhece, sou o Paulo Carvalho e você tá aqui no canal Made Mood Onde a gente filma desde carro, picape e também caminhonete aí modificada, beleza? Moçada, vocês estão vendo um lugar novo? Olha o tamanho, o João vai colocar algumas imagens pra vocês aí do novo local Made Mood A gente agora tá aqui na rua Mendes de Moraes, aqui em Presidente Prudente 2167, é o número aqui do galpão Precisamos mudar, graças a Deus aí pra gente colocar os nossos projetos aqui em exposição Antes não dava pra vocês verem, e também em espaço maior, porque a nossa erva Made Mood está explodindo Então a gente precisa de um local bem maior Moçada, hoje a gente vai retornar aí com os vídeos que vocês tanto pedem, né, de F-250, de Silverado Vocês ficam pedindo, ah, cadê os vídeos das entrevistas, saudade Então hoje a gente vai retornar e vocês vão acompanhar aí uma F-250 6 cilindro, o 6 canecão que vocês tanto gostam E antes disso, vocês estão percebendo que tem uma moto aqui na lateral? Então a gente vai fazer um sorteio grátis dessa moto, a CRF250R, a importada E se você quer patrocinar esse canal, se você estiver vendo esse vídeo aí antes do dia 25 de novembro Você pode patrocinar, entra em contato lá no Instagram ou nesse número do WhatsApp que está aqui E você pode patrocinar aí esse sorteio top que vai ocorrer de graça lá pro pessoal participar, né Lá no Instagram depois do dia 25, beleza? Bora pro vídeo, chega de enrolação Acompanha aí, esse vídeo ficou top demais Eu vou te puxar pelo braço e te dar um amasso Eu sou um ser e minha pegada é sertaneja, uso bota e fivela e a viola no peito Eu sou criado no leite do gado, levando Deus a frente e espantando os mal-olhado Eu sou assim, meu sistema é diferente, os playboy pagando pau, querem limitar a gente Eu vou te puxar pelo braço e te dar um amasso, homem cuidado pra nos amarrar Você vai provar meu beijo, vai sentir desejo quando eu te pegar Eu sou o caipira e minha pegada é diferente e você pode me crente Que nós vai se acabar a noite inteira em cima do meu colchão A pegada do peão, você vai se amar Eu sou caipira e minha pegada é diferente e você pode me crente Que nós vai se acabar a noite inteira em cima do meu colchão A pegada é do peão, você vai se amar Fala galerinha... Fala galera do Made in Moody, sou o João Vitor, da cidade de Presidente Prudente Estamos aqui pra gravar a minha F250 Fala galera, então, minha caminhonete é uma F250 ano 2000 XLT O motor dela é o 6 cilindros, que a turma gosta de dar aquela acelerada Então, nela foi feito lift de suspensão Foi colocado os retrovisores americanos Que dá aquela graça do tamanho da bichona E a caixa box, não pode faltar, né? Na caminhonete rústica dessa tem que ter uma caixa box Os pneus dela são os 295 Tava pretendendo colocar os 315, mas não sei se vai dar tempo aí Já na interna dela, eu preferi deixar o original Toca CDzinho Pioneer Deixei bem originalzinho O escapamento é um escapamento direto 4 polegadas, né? Pra soltar aquela fumaça preta nos outros Na frente, na grade da frente dela Coloquei um emblema Ford americano Pra dar um toquinho mais de americanizada, né? Por conta do retrovisor e tal E fica chique Já passou no canal aqui, né? Já, já passei no canal Qual carro que tinha? Na época, galera, bem no início do canal do Paulo, hein? Eu fui um dos primeiros Tinha um assaveiro G2, completa Era diferente também, tinha uma caixa de madeira Isso que eu ia falar, o povo já sabia Era só você falar, era aquela assaveiro com uma caixa de madeira Isso, era assaveiro da caixa de madeira Depois que entrou no canal Made Moon, filho, decolou Passou um monte de carro, caminhonete Deu bom, galera, inclusive eu tô vendendo essa caminhonete Quem tiver interesse aí Já vem doge, tem uma no canal Já vem um negócio indiferente aí Se Deus quiser É, a gente é picareta mesmo Eu vou te puxar pelo braço Te dar um amasso Eu sou caipira Que é a pegada diferente Que é o seu nome de gente E nós vai se amar Eu vou te ira em cima do meu colchão A pegada do peão Você vai se amar Eu sou caipira Minha pegada é diferente Galera, obrigado por vocês aí que vão estar assistindo esse vídeo Pela oportunidade de novo do Paulo Tá mostrando o meu carro Que a gente gosta de fazer umas artes pra galera, né Mostrar um negócio diferente Curte esse vídeo Compartilhe Marca os amigos Faça TikTok E é isso aí, muito obrigado É isso aí moçada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já deixa o like aí Gosta de vídeo nesse estilo Gosta de caminhonete Apaixonado por caminhonete Como a gente Então não deixe de se inscrever no nosso canal Pra gente ir alcançando mais e mais aí E também trazer vários vídeos pra vocês aqui Beleza? Então tudo de bom Também, ó A gente tá aí fazendo O sorteio da nossa Saveiro, tá? A nossa mascote E também da nossa F1000 A gente já liberou os números aí da F1000 Pra quem já comprou os números da Saveiro Entra aí no moodprime.com.br E adquira o número da sorte Pra você tá participando Em breve vamos marcar a data do sorteio Lá no Instagram E também aqui a gente avisa Beleza? Tudo de bom Até a próxima Eu sou caipira Minha pegada é diferente E você pode brinquete E nós vai se acabar A noite inteira Em cima do meu colchão Na pegada